Se pretende comprar móveis a um preço simbólico e com elevada qualidade, terá a oportunidade de o fazer na 27ª edição do Bazar do Móvel em Robordosa. A iniciativa é promovida pelos bombeiros voluntários da freguesia, com o objetivo de angariar fundos para a corporação. Isto serve sobretudo para, de certa forma, promover o nosso imobiliário e para além disso é uma ajuda importante por todos os industriais da nossa área de intervenção, que é os da cidade de Robordosa ou das freguesias que são da nossa área de intervenção, que é o caso de Gandra, Estromil, Vilela e duas igrejas, nos ajudam dando um móvel que é para nós podermos vender e, de certa forma, realizar dinheiro para o nosso dia a dia. A novidade deste ano está bem à vista de todos. Uma cadeira com 4 metros de altura, construída por 17 soldados da Paz em apenas 35 horas. Isto foi uma cadeira feita por elementos nos corpombeiros, desde o projeto, o designer desenhou, nós vimos o projeto, abraçamos a ideia e cá está a cadeira feita. Esta madeira é uma madeira que é um reaproveitamento, a madeira quando é serrada, quando vem em torno, depois entre as tábuas é colocado um que se chama o tefifo de madeira que é para madeira ventilar e secar. Isto é um reaproveitamento da madeira e com esses reaproveitamentos fizemos a cadeira. Não foi madeiras muito elaboradas, foi que havia e deu-lhe este cerco e este aspecto formidável que ela tem. O comandante da Corporação de Bombeiros de Rebordosa espera angariar cerca de 30 mil euros. O dinheiro que reverte desse bazar, como lhe disse, é para a formação. No ano passado formámos 27 TES, 27 tripulantes de ambulância. Este ano estamos a preparar para ser feita uma casa de formação para incêndios urbanos industriais e, para além disso, equipamento de proteção imedidual. O certame já tem conquistado cada vez mais visitantes vindos de várias partes do país. Uma ideia que surgiu há 27 anos e que decorre até domingo nas instalações dos bombeiros voluntários de Rebordosa.